Falando, eu sei, vocês vão amanhã, eles vão estar lá no Vilela, viu galera? Lá no grande Vilela. Um salve, Vilela. Tamo junto, cara. É, beijos, Vilela. Vilela, eu falo com o Vilela quase todo dia. Amigão aí. Gente boa demais. E vocês vão lá falar especificamente da Segunda Guerra, né? Isso. A minha questão da Segunda Guerra é o seguinte, cara. Posso falar a mó besteira da humanidade agora. Imagina, meu irmão. Mas estamos com as pessoas certas. Não, exatamente, é isso mesmo. Ela foi um marco, eu tô falando do ponto de vista da ciência da história. Ela é considerada um grande marco, assim, tipo, antes da Segunda Guerra, se estudava tanto sobre a Primeira Guerra, por exemplo. Não, a Primeira Guerra foi um marco gigantesco. Não, foi um marco da humanidade. Sim. Isso aí, beleza. Isso, definitivamente. O que eu quero saber é o seguinte, antes da Segunda Guerra, tinha muita gente estudando o que aconteceu na Primeira Guerra. Sim, sim. Ou, depois da Segunda Guerra, veio muito mais estudos sobre o que foi a Segunda Guerra. Ah, não, não. A Segunda Guerra é maior. Ponto. Tanto porque não é nada absurdo interpretá-la como uma continuação da Primeira. Tanto que a gente chama de Segunda, não é... Não é à toa, né? Não é à toa. Tem historiadores que, inclusive... Até que chama uma coisa só. É, não. Tem o historiador, o Helix Robson, por exemplo, gosta de falar de uma grande guerra de 30 anos. Isso. É uma guerra só. E faz todo sentido, porque os personagens são meio que os mesmos. Não é exatamente os mesmos, mas meio que os mesmos. Elas têm... A Segunda só aconteceu porque a Primeira aconteceu. A gente consegue traçar uma linha factual muito clara. Se não fosse a Primeira, não teria a Segunda. Eu não gosto dessa classificação. Eu não uso. Mas ela existe. É uma guerra só, né? É, eu não gosto. Tem meus motivos pra tal. Mas é uma interpretação válida. É aquilo que a gente falou. Tem o fato e tem a interpretação. Qual é o fato? Tivemos duas guerras mundiais. Isso. E em que a Segunda é derivada da Primeira. Isso. Agora, dá pra dizer que foi tudo uma grande guerra com um intervalinho ali? É, porque a gente estuda, por exemplo, quando a gente estuda sobre guerra do Peloponeso, guerras púnicas, a gente tá falando de guerras com... Guerra dos 100 anos. Tiveram vários momentos de trégua. Sabe? Então, meio que a interpretação... A gente acaba que não separa e põe tudo... É, justamente. Então, assim, essa análise sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ser uma guerra só é justamente essa. Não, tem um período de trégua, praticamente, que a Alemanha tava segurando um pouco ali a onda, que o Japão tava começando a querer dominar a Ásia, né? Tem essa análise válida e tudo mais. Mas tem gente, o Iks, aí, ó, mostrou que ele não gostou, não. Então, ele já não concorda muito com essa... Mas o que eu tô falando é do ponto de... Beleza. Tô falando da literatura, né? Eu entendi a tua pergunta. Eu não sei se é na questão que ele tá falando, na questão de que a gente sempre fala, né? Que é uma questão de a gente conhecer a história pra não repeti-la. Não, mas nem isso, não. Não, eu entendi. Eu queria saber se a Primeira Guerra Mundial já era bastante estudada antes de vir a Segunda, né? Isso, isso aí. Olha, eu não sou... A Segunda marcou, de certa forma, porque... Tudo bem, a Primeira deve ter tido lá os seus pontos, mas a Segunda teve Dia D, Midway, sei lá, Stalingrado, Bomba Atômica, e tudo isso foi ajudando a construir um negócio... Olha, eu posso te dizer... Tipo, vários mitos seriam, né? Eu posso te dizer que a literatura da Primeira Guerra Mundial durante muito tempo foi bem maior que a da Segunda. Eu só não sei se dizer por quanto tempo isso durou. Agora, uma coisa que a gente precisa levar em consideração é o seguinte. No intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a historiografia, pra quem tá assistindo, a historiografia é a escrita da história. Sim. A historiografia era um pouco diferente do que ela vem a ser depois, porque novas vertentes foram surgindo, novas interpretações e tal. Então, a produção intelectual aumentou muito depois da Segunda Guerra. Então, é difícil que ela não supere o que vem antes, porque muito mais gente estudando, muito mais gente... Até tecnologia da época, até tecnologia da época, você tinha equipamentos melhores filmando... Agora, eu te digo o seguinte, pro público geral, as interpretações em torno da Primeira Guerra Mundial, elas costumavam vir muito mais da literatura do que da pesquisa acadêmica. Porque, assim, a Primeira Guerra Mundial, ela tem uma... Das muitas características em que ela foi a primeira ou que ela se destacou, uma delas é que ela foi, talvez, a Primeira Guerra em grande escala que nós tivemos, onde uma parcela muito grande das pessoas que lutaram eram alfabetizadas. Por conta disso, houve uma explosão de publicações de memórias de pessoas que lutaram na guerra e pessoas escrevendo literatura baseada nas experiências que elas tiveram na guerra. Então... Tipo, o cara morava numa cidade, era um escritor e escreveu um livro onde ele pegava referências. Fui pra guerra, mandou a carta pra esposa. Entendi. Sim, porque teve muita coisa que foi destruída também, né? Sim, com certeza. Então, assim, desses estudos com relação da Primeira, na Segunda, muita coisa foi destruída. Sim, e a visão da Primeira Guerra Mundial é uma visão muito mais no estilo napoleônico, sabe? Uma guerra até antiga, não sei se dá pra falar assim, do que a Segunda. A Segunda Guerra Mundial já é um conceito de guerra total ao máximo, um conceito, assim, de civil. Por que que acontece? As guerras napoleônicas, principalmente, elas eram guerras muito mais tradicionais. O que que significa? Basicamente, o general encontrava o outro, você vai desistir, e aí o outro, jamais. E eles voltavam... Como o Xindaru! É, o Nani, e aí o outro voltava, pegava o cavalo e avançava, tá ligado? Era uma coisa mais tradicional. Guerras napoleônicas tiveram isso. Claro que cada caso é um caso. A Primeira Guerra Mundial, ela começou a inserir o conceito de guerra total, ou seja, o vilarejo alemão é meu inimigo. Sabe? Eu vou bombardear o vilarejo alemão. E aí, às vezes, eu não sou um civis. Sabe? Essa desumanização, o conceito de você enxergar a outra nacionalidade, não como... Porque, tipo assim... Como é que eu posso explicar? A Primeira Guerra Mundial era muito uma romântica. Você tá lutando pelo teu país. A Segunda Guerra Mundial, você tá lutando contra um monstro. Mas tem um outro fator que é muito importante, que é o seguinte. A Primeira Guerra Mundial... Então, se você pegar todas as batalhas mais sangrentas, sabe? Batalha de Somme, Pachendejo, Marne e por aí vai. O que a maioria delas tem em comum? Elas foram lutadas longe das grandes cidades e até de cidades medianas. Era um fronte que tava distante da vida civil. As pessoas sentiam impacto? Com certeza. A economia era afetada, as coisas encareciam, a moeda desvalorizava, as pessoas estão indo e muitas não estão voltando. Sabe? A população masculina tá decrescendo horrores nas cidades. Mas a guerra tá lá. O cenário... Lá longe. O palco era longe das... Então, existe um certo até fascínio, eu diria, pela guerra. Porque é uma guerra que tá acontecendo. Tá afetando horrores a gente. Mas tá acontecendo lá fora. Então, existe toda uma... Romantização. Uma romantização, mas assim, existe muita vontade do público geral, dos civis, de saber o que aconteceu. E aí você tem essas memórias e tal, a literatura e coisa e tal. A Segunda Guerra Mundial é muito diferente. Porque não pra todos os beligerantes, os Estados Unidos, não tiveram nenhum ataque na sua porção continental. Mas a Europa foi arrasada pela Segunda Guerra. A Inglaterra foi atacada? A Inglaterra foi atacada. Nunca tinha sido atacada. Sofreu bombardeios. Aí depois a Batalha da Inglaterra, os alemães viram que não iam conseguir desembarcar. Mas continuaram bombardeando, que a gente chama de blitz. Cara, a Polônia foi devastada, em grande medida. Em grandes centros, né? Londres, Paris, né? Paris não chegou a ser muito atacada. Ela foi tomada sem muita resistência. Ah, sem muita... Mas o Norte... Mas o Norte... Mas o Norte... Quer um exemplo? Dunkerque, por exemplo. Ou Dunkerque. Tu vê o filme do Nolan, você pensa que foi de boa. Os nazistas estavam lutando com os franceses lá longe, e os britânicos vieram e foram embora. Cara, Dunkerque tava toda detonada, de artilharia, etc. Só que você não vê isso no filme porque o Nolan não gosta de CGI. Ele, ah, eu quero gravar no local, mas não quero usar CGI. Deixa tudo limpinho. Muitos historiadores criticaram esse filme por causa disso. Eu detesto esse filme, mas enfim. Que aí? Eu detesto esse filme, né? Não vem defender o... É, deixa o cara... Não defendo o Nolan por das crianças, sujeita a palavra. Sujeita a palavra. Tá, mas enfim. Vamos, vamos, vamos. É... Não, eu gosto de algumas coisas do Nolan. Eu não gosto desse. E do Interestelar. E o Tenente eu não vi. Mas enfim. Interestelar. Não, ai, 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 a preta vai se... Truco! Chavo! Tá, mas assim... Interestelar, não. Cara, maluco! Não, mas eu não gosto por questões muito diferentes, assim. Tá. Enfim. Não é tipo... Não tem nada a ver com ciência, por exemplo. Até, inclusive, eu vi uma galera, tipo, tava elogiando horrores que a reprodução do buraco negro... O melhor filme! Lindo, lindo, lindo o filme. Lindo, lindo, lindo. Mas enfim. É muito nerd, cara. Tem que ser menos nerd. Tem que ser mais, pô, divertido. Mas os nerds adoram! É, mas não de história, aparentemente, não. Então, mas já que você tava falando de filme, esse tudo de novo no front da primeira... Nada de novo no front. Nada de novo. Nada de novo no front. Que é uma... É uma retratação interessante. O Nada de novo no front, ele é uma adaptação do livro do Eric Maria Remarque, que é literatura, mas foi inspirado na história, no que ele passou na guerra. É. Então, assim, a princípio, eu não vou chegar aqui pra vocês e fazer de conta que eu li o livro do Remarque. Ainda não, pretendo, mas ainda não. O que eu vejo a galera que leu, os amigos historiadores que eu conheço que leram o Remarque e viram, pelo menos, porque tem três filmes. Tem o de 1930, que ganhou o Oscar na época e tudo mais. Que os nazistas ficaram putos com esse filme, tá? E com o livro também, eles baniram o livro na Alemanha e tal. É, baniram, baniram, porque o nazismo já tava no poder, né? É porque Hitler defendia a tese que a Alemanha perdeu por causa dos derrotistas alemães, principalmente judeus. E o livro é um livro que, sabe, o Eric Maria Remarque, ele fez sucesso por quê? Porque ele mostra uma guerra suja, ruim, violenta. E não romântica. E isso soa derrotista dos nazistas. Isso, exatamente. Então, assim, esse filme ganhou o Oscar e tal. Meus colegas historiadores que eu vejo comentar sobre esses filmes e que leram o Remarque costumam dizer que esse é um pouco mais fiel, assim, porque esse último, ele toma mais liberdades em alguns aspectos que não estão no livro. Mas aí, lembrando, é um livro de literatura. Aí a gente tem que entender, é mais fiel ao livro, mais fiel à história, não sei. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, da parte de combate e de vida no front, pela minha leitura de Primeira Guerra, inclusive de memória de os combatentes da Primeira Guerra, me pareceu uma representação imersiva e plausível e verossímil. Porque tem uma coisa que a gente diz assim, a literatura, ela não tem compromisso com o factual, ela tem compromisso com o verossímil. Ela precisa fazer sentido à luz da experiência que ela está representando. Representando, não retratando. História, literatura, filme, cinema, não retratam, eles representam. Pegam uma coisa que aconteceu e fazem uma representação. É importante falar isso. Então, a minha leitura, que não é tão vasta assim de Primeira Guerra, eu leio mais de Segunda, me mostra que, de um ponto de vista de vida no front, esse filme até que é bastante fidedigno em vários aspectos. Quem lê em inglês, eu queria muito recomendar um livro que, estou falando de ler em inglês porque ele não veio para o Brasil, infelizmente. O livro se chama Poilu. Se escreve Poilu. Poilu era o apelido que os soldados franceses recebiam na Primeira Guerra Mundial porque eles eram considerados peludos, porque eles usavam os barbos gigantes, bigode, não sei o quê. Então, eles tinham, não sei se era uma diretriz interna do exército francês, então os franceses eram mais desleixados com a capilaridade, digamos assim. Então, eles receberam esse apelido de peludos, Poilu, por causa disso. E tem um livro escrito pelo Louis Bata. Eu não lembro qual era a patente dele quando ele terminou a guerra. Não lembro se ele era sargento, tenente. Mas ele era um trabalhador francês e tal. Foi para a guerra e ele teve a oportunidade de lutar em boa parte da guerra e sobreviver. Então, ele escreveu um monte de diário. Se não me engano, alguns até... Eu não lembro se ele escreveu tudo depois que estava na guerra, meio que como registro, ou se ele foi escrevendo durante a guerra. Eu acho que ele escreveu durante a guerra e depois passou a limpo. Mas ele não publicou. Ele morreu, acho que nos anos 50, se não me engano. Sim, sim, sim. Sim, sim.